Alô galera, beleza? Aqui o Leomão de volta para mais um react hoje, rapaziada. Mais um jogo aí do Brasileirão. Vou ser bem sério com vocês hoje, rapaziada. Pra mim hoje empate é lucro, pra mim empate hoje é 3 pontos. Jogar na LNMRV, São Paulo nunca ganhou lá, então é um jogo difícil. É um jogo bem complicado, Atlético-Milio querendo se reabilitar aí. Depois de perder pra Flamengo aí, Galo tá querendo se reabilitar. São Paulo aí 24 vitórias seguidas. Então hoje, galera, eu vou ser bem sério. Claro que eu quero que o São Paulo ganhe, meu time, tricolor, São Paulo. Porém, se por um acaso perder hoje, não vou achar tão ruim. Não vou achar tão ruim. Por isso que eu tô falando, galera, empate hoje é lucro. São Paulo geralmente quando joga de primeira nessas arenas modernas aí, não tem suorte, São Paulo não costume bem. Então, cara, se empatar hoje, por mim, tá ótimo. Tá ótimo, sinceramente mesmo. É isso. Vamos, São Paulo. Falta pro galo. Hulk bateu. Boa, Rafael, Rafael. Não, pode ver aí. Não, precisa não. Pode ver aí. Pode ver aí. Precisa não. Ver o Hulk batendo de falta, cara, me dá um... Contra o São Paulo, me dá um arrepio, cara, porque... Acabou de relembrar do jogo que teve São Paulo, Atlético. Nosso Hulk sempre bate bem e falta contra o São Paulo, né, velho? Eu nem vou culpar o Rafael, porque o Hulk, ele joga uma bomba, cara. Eu culpo mais o reposicionamento da defesa. Porque é o seguinte, o Hulk, ele tem um chute forte pra cacete, pra você conseguir segurar, é muito difícil. E o Vargas pegou o rebote e fez o gol. Eu falo, mano. O galo lá é complicado. Atlético Mineiro é um time traiçoeiro, é um time difícil de jogar, cara. E o Rafael, eu não vou culpar ele, cara. Pegar essa bola é... É sempre muito difícil. E... O que mais que eu posso falar? Ah, é. Eu fui no jogo no Morumbi. São Paulo perdeu do Atlético primeiro ano passado. Perdeu de 2x1. Eu vim na minha frente, o Hulk fazia um gol de falta. Até gravei. Vim na minha frente, o Hulk fazia um gol de falta, cara. Então, de novo tomando um gol aí, causado aí pela falta do Hulk. Caramba, cara, é. O Galo, a gente nunca tem sorte com o Atlético Mineiro. É um time traiçoeiro pro São Paulo, cara. A gente nunca tem sorte com esses caras. Nunca tem sorte. Bom, bom, vamos, vamos, tricolor. Vamos, São Paulo, bora. Bora. Vamos. Boa, é isso. Isso aí, São Paulo. Bora. Ser eles mesmo, Lucas. Predestinado. Predestinar décimo. Vamos, São Paulo. Bora. Vamos virar esse jogo, acredito. Mais difícil que seja, acredito, cara. Bela, Lucas. Ali no bate-rebate, ali no padieiro. Sobrou ali, ó. Pro Lucas só, ó. Virar e finalizar, cara. Bela, Lucas. Bela. Sobrou pro craque ali, esquece, cara. Sobrou ali pra ele. Fez a invertida ali, ó. E bateu. Suave. Vamos que vamos. Vamos, São Paulo. Bora, bora. Vamos, vamos. Faz, faz, faz. Ah. Pô, dá pra fazer tanta coisa, cara. Ô, Ferreirinha. Mete aquele futebol criativo, poxa. Dá pra fazer tanta coisa, cara. Ô. Dá pra fazer tanta coisa, cara. Pelo amor de Deus. Perde um gol desse. Lançamento. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Faz, 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 faz. Cantei. Vamos, São Paulo. Eu tô lá e cá, mano. São Paulo não tá mal no jogo, não. Tinha que São Paulo ia se intimidar, mas não se intimidou, não. São Paulo tá jogando bem. Tá de gol pra igual o jogo, mano. Tá de gol pra igual. Vamos por enquanto. Vamos, São Paulo. Bora. Lá vem os caras. Ai, meus Deus. Não vai tomar gol no finalzinho, não. Nossa. Só porque eu falei, velho. Só porque eu falei, velho. Não vai tomar gol no finalzinho, não. Só porque eu falei. Não vai tomar gol no finalzinho. Só porque eu falei, cara. Só porque eu falei, cara. Puta. Sabia que São Paulo não ia ganhar, cara. Tava na cara. Nem ia conseguir segurar empate, né? Atrapalhou ali, cara. Quem foi que atrapalhou? Foi o Alain Franco? Pô, atrapalhou toda a visão do Rafael ali, cara. Foi o Alain Franco ali, não foi? Foi o Alain Franco. Foi o Alain Franco. Atrapalhou toda a jogada do Rafael ali. Atrapalhou toda a visão do Rafael, cara. Foi o Alain Franco que tentou tirar. Ele tentou tirar a bola de cabeça. Atrapalhou a visão do Rafael ali. Acabou o jogo. Acabou o primeiro tempo. Final de primeiro tempo. 2x1 pro Atlético Mineiro, cara. É um jogo que, ó. São Paulo não tá jogando mal. Não tá jogando mal. Então é um jogo equilibrado. Tomou um gol agora que foi mais vacilo ali da defesa. A defesa ali acabou se atrapalhando. Se atrapalhou ali o Alain Franco com o Rafael. E... É isso. 2x1 gol. Mas tudo bem. Não é nada impossível o São Paulo conseguir empatar esse jogo no segundo tempo de novo. E eu falo. Empate pra mim é 3 pontos. É isso. Mas São Paulo não tá mal no jogo, cara. Não tá mal no jogo. É um adversário difícil. Jogando na Arena MRV. Que São Paulo nunca... Não sei. Nem se jogou. Acho que nunca nem jogou aí. Acho que outra vez foi no Mineirão. Nunca nem jogou na Arena MRV. Entendeu? Então... É difícil, cara. É difícil. Mas é isso. 2x1. Passado, mas não jogou. Mas tudo bem. São Paulo não tá jogando mal. E... Perder hoje também não é nada diferente do esperado. Mas tá jogando bem. Tá jogando bem. E vem de 4 vitórias seguidas. Tamo lá em cima na tabela. Então tá tudo certo. Vamos pro segundo tempo. Nossa, Alain Franco pior da partida, cara. Pior da partida, é... É, pra expulsar mesmo. Ai. 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 Nossa. É igualzinho o pisão do jogo Cruzeiro e Corinthians. Que o... Que foi o coronado, né? Que deu o pisão. Vai expulsar mesmo. Vai expulsar. Vai pra expulsar mesmo. Vai pra expulsar. Nossa, doeu em mim, cara. Doeu em mim esse pisão. Alain Franco pior da partida hoje. Além de ter sido expulso, foi o responsável pelo segundo gol do Atlético Mineiro. Porque ele atrapalhou a visão do Rafael. Alain Franco, ó. Nota zero hoje. Pior da partida de hoje, cara. Pior de hoje. Nossa, doeu em mim esse pisão, velho. Coitado do Otávio, mano. Deu um puta de um pisão, cara. Isso é louco, é? Tá justo, galera. Era justo. Era pra expulsar mesmo. Vamos. 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 Acredito. 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 Vai, pegou o emote. Pegou o emote. Ah, caralho. Ah, porra. Meu Deus, é muito ruim. É muito ruim finalizando. Ó, tem que ser o Luciano, mano. O cara gosta de ser bagre. O cara é bagre com força. O Luciano é bagre com força. Pô, dá pra fazer. Rui do caralho. Porra. O jogo do segundo tempo tá mais truncado, eu acho. Tá mais lerdo, mais faltoso, sabe? Primeiro tempo, jogo mais intenso. Os dois times atacando, não sei o quê. Segundo tempo, o jogo tá mais travadão. Mais faltoso. Se o time tá em crise, chama o São Paulo. Se o time tá vários jogos sem vencer, chame o São Paulo. Se o time tomou de quatro, chame o São Paulo. Porque o São Paulo é o time que mais ressuscita equipes no Brasil. É o que mais ressuscita, cara. Levanta de fundo do Brasileirão. Alain Franco, que ódio, velho. Que ódio, velho. Achou o São Paulo com um homem a menos. E graças a ele, São Paulo tomou o segundo gol. Parabéns, Alain Franco. Parabéns, Alain Franco. Ah, não. De novo, falta do Hulk não, velho. Falta do Hulk de novo, cara. Eu tenho pesadelos. Vem do Hulk cobrar falta contra o meu time, cara. Meu Deus. Ai, mano. Tô com medo, velho. E o Hulk vai ter falta e me dá pesadelo, cara. Me dá pesadelo. Nunca vou esquecer aquele domingo à tarde no Morumbi. Passou pela barreira pra fora. Nossa. Por um segundo é jeito que você entrar, cara. O Hulk, quando joga contra o São Paulo, o cara baixa. O espírito de batador de falda tá fudido. Porque o cara sempre bate falta bem contra o São Paulo. Ele bate falta naturalmente bem. Mas contra o São Paulo, meu amigo, o cara encarna o Roberto Carlos. O cara encarna o Neto, tá ligado? Encarna o Rogério Senna. Encarna, sei lá, qual outro batedor de falta aí que vocês gostam. Qualquer um aí. Qualquer jogador que bate falta bem. Olha o Hulk, cara. É umas porradas, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus. Mas olha esse alinhamento que os dois gols do São Paulo foi pro Farah na defesa, né? Primeiro, pela qualidade do Hulk em bater falta, né? O Vargas pegou o rebote ali. Mas muito tempo que a defesa não se conversou. Porque, pô, Rafael espalmou aquela bola. Não teve ninguém ali pra pegar o rebote. E o segundo gol pro Calanfranca é burro. A defesa do São Paulo, cara. Ela fala, a minha, a minha, a bola é minha. Pronto. Pronto, cara. O rumo do jogo ia ser outro. Você tomou um gol no finalzinho, cara. Mais puto ainda com isso, cara. Você tomou um gol no finalzinho do jogo, cara. Finalzinho do primeiro tempo, cara. Pelo amor de Deus. Nossa, cara. Não aguento mais ver esse jogo. Meu Deus, mano. Só acaba logo, velho. Já sei que... Já aceitei que São Paulo perdeu. São Paulo é freguês do Atlético Mineiro. São Paulo nunca ganha desse time. São Paulo tem um azar fodido do Galo contra o Galo. Eu não lembro de uma vez que São Paulo conseguiu ganhar do Galo. Eu não lembro de uma vez que ganhou do Atlético Mineiro, cara. São Paulo não ganha do Atlético Mineiro. É freguês. É freguês o Atlético Mineiro. Nunca ganha desses caras. Nunca ganha. Impressionante. Nunca ganha do Atlético Mineiro. São Paulo bate no Cruzeiro, apanha do Atlético Mineiro. É impressionante. É impressionante. Como tem azar com esse time, cara. É impressionante. Essa defesa aí de São Paulo. Comunicação, rapaziada. Comunicação, rapaziada. Saber conversar. E a derrota hoje, sinceramente, já era esperada. E pelo menos não tomou goleada, cara. Eu falei, o empate hoje era lucro. O empate hoje era lucro, cara. O empate hoje era lucro, cara. O empate hoje era lucro. Ó, ainda descanteio de graça, velho. Os caras são asno, velho. Os caras do São Paulo são asno. A defesa do São Paulo só tem asno. Só tem asno. Descanteio de graça ainda. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Vou contra a porra. Meu Deus do céu. É dois atrapalhados. É dois atrapalhados nessa defesa de merda. Desse time. Parabéns, São Paulo. Ressuscitou mais um time que tava aí. Padeirão. Ela tava aí lá, perdendo o jogo. Igual o Vasco. Ressuscitou o Vasco. Ressuscitou o Cuiabá. Ressuscitou o Atlético Mineiro. Vai ressuscitar o Grêmio agora? Quarta-feira que vem? Vai ressuscitar o Grêmio. Vai ressuscitar o Grêmio. São Paulo vai perder do Grêmio. Faço questão de nem ver esse jogo. Vai perder do Grêmio. Toma 3x0 do Grêmio. Ressuscita morto. Ressuscita morto esse time. É de ressuscitar morto. Parabéns, Alan Franco. Parabéns pra defesa que não sabe conversar. Zubeldi acerta isso daí. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Que time podre. Que defesa podre desse time. Só isso que tem a falar. Segundo tempo, São Paulo sentiu aí com jogador a menos. Não conseguiu atacar. Não conseguiu fazer mais nada. E o Galo soube segurar o resultado. Soube segurar bem a vantagem. Porque tem um bom time. E agora o Galão vai ganhar um monte de jogo. Que são bons Tocuiabá, Vasco, Galo. E eu não tenho dúvida que semana que vem vai ressuscitar o Grêmio. Certeza. É isso. Se São Paulo ainda sofrer. Vocês estavam com saudade de um react. De eu ver esse time porcaria perder. Vocês viram hoje. Deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Um abraço. Tamo junto. Próximo react aí. Final da Copa América. Final da Euro. E vamos Inglaterra e vamos Colômbia. É isso. Tamo junto. Muito bom.